Olha Porra, mas que frescura, Leonardo E agacha Rapaziada do meu canal Muita gente pediu esse vídeo aqui, minha família E olha que estamos Estamos por cá, viu? Todo trajado Trajado Os vídeos lá fazendo os exercícios aí em casa Bombou pra caramba Muita gente pediu esse vídeo Eu e o Léo também Já tinha pensado essa ideia boa pra caramba Eu e o Léo fazendo a frente da Sandoca Acabamos de chegar aqui na frente da casa dela, viu? Todo trajadão Tem jeito, né? Bora, 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 bora Já deixa o like nesse vídeo aí A maquiagem não é coisa de mulher? Não! É pra quem quiser A maquiagem não é coisa de mulher? Não! É pra quem quiser Pois é É pra quem quiser É pra quem quiser É pra quem quiser A maquiagem não é coisa de mulher? Não! É pra quem quiser Pois é É Que frescura é essa, Jaila? Eu já falei pra vocês que os vizinhos ficam falando de vocês aí com a lesura Por mim Gente Como eu falei pra vocês? Como eu falei pra vocês? Gente, como eu falei pra vocês, os vídeos dos exercícios lá Muita gente mandou mensagem pra mim, me agradecendo O que foi o exercício? Estamos ajudando muita gente O exercício deu muito certo, ajudou muitas pessoas É, comigo é assim, dando uma lapada pro cara sentir mesmo Peraí, mãe Quem foi? O pertuca Tu é um pertuca mesmo Então, gente Postura Lá é a postura que não sai do vídeo Postura Tá igual o estômago Então, gente Como os exercícios deu muito certo Dessa vez eu resolvi trazer aqui, ó O meu Aluno Aluno não Já tá há bastante tempo Então, pra mim, já é Pode ser um instrutor Nosso exercício que a gente passa aqui em casa, beleza? A fumba dos instrutores Um instante louco É, gente Esses exercícios podem ser feitos em qualquer local da casa Vai pra tua casa Vai procurar o que fazer Vai ajudar o teu sogro pra lá, Leonardo Peraí, peraí, mãe Em qualquer local da casa Então, o primeiro movimento, você já sabe Vai, Leo Estica a mãozinha E agacha E agacha Ei Vai fazer com nós aqui, senhor É, convence Eu vou cair pra essa besteira A gente vai cair com nós, hein? Bora, vai Vai, o próximo, Leo Próximo, moço De dar de porrada, Tiago Vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Sete Oito Olha Olha, tu não duvida não comigo Ela vai quebrar essa bolacha Cidinha Aí, mãe Ô, amanhece o dia, meu irmão É o amanhecer o dia O Tiago vem perturbar a vida do ser humano Tem um que é assim, Antônio Olha Porra, mas que frescura, Leonardo Isso aqui é pra perna Porra Pode parar com essa frescura de vocês aí Pode parar, pode parar A maquiagem é pra quem quiser Claro, né? É coisa de mulher E o próximo exercício vocês vão pegar na mão do companheiro aqui Pera aí E os dois juntos vocês vão agachar Ei Não é um bucho de baiar que eles Ah Porra É Caralho, vocês vão querer, irmão? Vão querer, irmão? Vocês vão querer, irmão, Tiago? Vai querer? Tu vai querer? Vai Vai A lampada comigo é segura mesmo Pode ficar lampadinha, não Olha Agora mostra o Ei 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 Mostra aí a lapada que tu pegou na tua costa A maquiagem é essa quem quiser Pois é Não bastava um perturbando e já veio mais o outro A lapada da miséria agora Saiu os dois peidados Só lembrando que, gente, que esses são exercícios Cala a boca, cara Cala a boca, porra Continuando o que eu ia dizendo É Esse exercício aqui, ó Vai pegar muito tua perna, viu? O quadrístico da tua perna Esse aqui já pega mais uma posterior Tá vendo? Ó Vai chamar o negão da BR pra te ajudar nesse exercício Chama o negão da BR Ai, mal o cu Porra Tem esse aqui, ó Tu segura aqui e faz assim, ó Um Dois Ó Vai embora Vai embora os dois Vai embora Vai, vai, vai Vamos embora Vamos Vamos Porra É, que foi da frescura Dois buchos de baiacu Vocês acham bonito estar mostrando isso pros outros na internet Ai Então, gente, essa foi mais uma aula aí Eu espero que tenha ajudado muitas pessoas aí A fazer os exercícios São exercícios multifuncionais Você pode fazer de qualquer Olha Não duvida não Tu não duvida Vai de embora Vai pra tu Não, você não tem coragem Vai não Tá Olha Não me morre Vou viajar agora Cadê tu também? Ó Quero banho, tá aí Vai tomar banho agora Pode pegar o pano e a gente faz isso aqui, seu Thiago Bora Ué A maquiagem não é pra quem quiser É É sim É coisa de mulher Pois é Olha aí, mãe Olha aí, mãe Eu achei que deu o carro do papai Não quero nem saber Basta, estou com fogo no cu Eu apago Não quero ir Não quero ir Vai Para elevado Quem. Você vai 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 human em Ai Então você vai Já